Olha só quem está de volta neste maravilhoso final de ano, RK Play! Seu melhor amigo! Eu sei, meus queridos e minhas queridas, e eu demorei um pouquinho aí pra responder ao tão aguardado pronunciamento do nosso queridíssimo RK Pendulus. Mas adivinhem só, antes tarde do que nunca, não é mesmo? O que importa é que eu estou aqui agora para dar as minhas opiniões a respeito do que eu considero ser o pior vídeo-resposta de toda a internet. Hoje, senhoras e senhores, vocês irão aprender em poucos passos aí em como serem pessoas falsas, desonestas, mentirosas e, acima de tudo, extremamente espertas. Porque isso eu preciso admitir que o RK Play é. E convenhamos, RK. Que vergonha, né? Levantou todo esse hype absurdo pra soltar esse vídeo bosta aí, né? E pras pessoas aí que estão pensando agora, mas Gabs, não interessa, ninguém mais tá falando sobre isso, deixa pra lá, eu respondo o seguinte, foda-se. E eu não tô nem aí se a maioria das pessoas se esqueceram do que esse cabra fez. O que interessa é que eu vou ser o lembrete dessas pessoas. Especialmente o seu também, RK. Porque, afinal de contas, eu sou o seu melhor amigo, não é mesmo? Pra vocês aí que ainda não conhecem a peça, o RK Play, também conhecido como Roberto Carlos, se trata de um youtuber com mais de um milhão de inscritos que faz conteúdo sobre jogos na internet desde 2013. Vídeos sobre jogos como Sonic, Mario, Zelda, entre outros. E que ao longo de todos esses anos aprontou as maiores peripécias e confusões que vocês podem imaginar. Coisas essas que foram trazidas não somente no meu vídeo, que vocês estão vendo aqui na tela, como também em todos esses outros vídeos abordando essas mesmas questões. E que eu vou fazer questão de deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo também. Mas eu sei muito bem que a maioria das pessoas que estão me assistindo agora não vão ter a paciência de assistir a tantas horas de vídeo assim. Então podem ficar sossegados porque eu vou fazer questão de resumir as coisas que esse cara fez aqui nesse vídeo. Olha só que beleza. Bom, galera, o pronunciamento e vídeo-resposta do nosso queridíssimo RK Pingas foi postado no dia 29 de setembro de 2023 e possui somente 1 minuto e 11 segundos de duração. Mas vejam só, rapaziada, o nosso queridíssimo herói RK Pingas é o mestre das respostas. Aparentemente ele também habita o topo da pirâmide argumentativa, porque afinal de contas ele fez questão de responder a mais de 5 horas de acusações contra ele em um vídeo de 1 minuto e 11 segundos. Meus parabéns, RK. Eu quero muito ser igual a você quando eu crescer. Bom, vamos ver o que ele tem pra falar então, né? Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Roberto Carlos, mas eu sou mais conhecido aqui como RK Play e eu produzo o conteúdo pra internet desde 2013. RK, tu cagou nas calças? Você tá todo calabriado de bosta por acaso? Porque com esse teu sorrisinho falso aí, tá aparecendo, viu? E notem, galera, que esse se trata de um pronunciamento completamente natural e honesto, né? Ele definitivamente não tá lendo palavra por palavra de um roteiro que supostamente pode ter sido escrito pelo chat de EPT, não é mesmo? Ultimamente vem acontecendo algumas exposições online a meu respeito. Vídeos e comentários foram publicados e, portanto, vem me pronunciar sobre o assunto. Eu não vim antes porque eu precisava de um tempo pra, junto com a minha equipe, pra gente analisar e entender tudo que tava sendo falado. Quando eu falei pra vocês que o RK era esperto, vocês acharam que eu tava de sacanagem, né? Mas eu não tava, não. Eu digo isso pra vocês porque ele propositalmente demorou mais de 3 meses pra responder a todas as acusações que fizemos contra ele. Porque, afinal de contas, né, dessa forma, a maioria das pessoas não se lembra do que ele foi acusado, né? Então ele pode tratar de forma extremamente superficial, que a galera vai achar que tá tudo bem, né? Relaxa, meu queridíssimo amigo RK, ninguém aqui é idiota, tá? A gente sabe que essa foi a sua intenção. Até porque eu tenho certeza que você aí não ia querer que as pessoas que estão me assistindo agora soubessem que você foi acusado de Plagiar conteúdo incluindo roteiros e vídeos de diversos canais, chegando até a dar strike em um deles e fazendo com que outro criador de conteúdo desistisse de criar vídeos na plataforma Incentivar um ex-aluno a tirar sua própria vida durante uma discussão no Facebook Usar o tempo das suas aulas pra editar seus próprios vídeos e divulgar o seu canal quando você era professor numa escola de informática Ter criado rinhas com outros criadores de conteúdo inventando mentiras sobre ele Mentir que estava sendo processado por outro youtuber Fazer um vídeo nojento sobre a tentativa desse mesmo youtuber de tirar a própria vida E essa aqui é a história do Matt, do Cartoonizando, falando sobre o seu possível suicido E se vitimizar quando levou o hate dizendo que você também tomava remédios Usar botes para fazer um ataque a um youtuber que fez um vídeo falando sobre você E se vitimizar com um vídeo ridículo enviado no e-mail dele depois que ele descobriu Olha, eu sei que você está vendo esse vídeo E eu sei que Essa mensagem Vai chegar em você de alguma maneira Eu errei Me desculpa, tá? Você venceu Você venceu Roubar arte de outras pessoas e inclusive colocar arte de reem*** nos seus vídeos para atrair mais cliques Dar calote em outras pessoas, como por exemplo no artista que fez sua antiga arte de perfil do canal Criar páginas falsas no Twitter se passando por outra pessoa e fingindo um ataque coordenado E DOC se encontra você mesmo só para você se vitimizar depois Ainda tentando jogar a culpa em outros criadores de conteúdo que não tinham nada a ver com isso Falsificar uma print de um tweet na tentativa de incriminar uma pessoa de apoiar tentativas de tirar a própria vida Mas relaxa, meu queridíssimo RK Plug Fica tranquilo que eu vou fazer questão que as pessoas não se lembrem dessas coisas aí da qual você foi acusado Beleza? E eu não pude deixar de notar uma coisinha também, meu queridíssimo RK Tu fez uma boa mudança no seu canal, né? Eu percebi que você fez um rebranding cabuloso lá Alterando toda a identidade visual do seu canal Incluindo seu banner, sua arte de perfil E até mesmo os padrões das suas miniaturas Será que foi pra você tentar desvincular aquela imagem negativa que você ficou depois dos Exposeds? Talvez Mas uma coisa eu definitivamente posso afirmar que Ficou bem bonito Meus parabéns, meu queridíssimo amigo Eu só espero que você tenha pagado corretamente a todos os artistas responsáveis por isso Diferente do que você supostamente fez com a pessoa que fez a sua antiga arte de perfil, né? Afinal, isso aqui é uma situação complexa Que precisa ser levada a sério Nossa, RK Pócrita Eu acho muito engraçado você falar que essa é uma situação complexa e que tem que ser levada a sério Porque não foi bem isso que você fez nesses últimos meses aí Logo depois que saiu o seu Exposed Não é mesmo? Kaique, manda um donate aí André, obrigado pelo superchat, rapaz Oi Ah, né, Bete? Tá louco, né? Duvido, duvido tu spamar isso Acerola, será? Acerola tá com muita certeza e tem que tirar a prova Tem que falar, cara Tem que jogar esse jogo pra saber que ele é ruim de verdade Acerola, manda um superchat aí pra mim, Acerola Tá falando muito Poxo Manda um bicho aí Pra aparecer aqui na tela Ai, 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 ai Parece que a gente tem conceitos bem diferentes Do que é levar alguma situação a sério, né? E olha que você tá ouvindo isso do cara que fez uma maquiagem de palhaço no último vídeo Foram levantadas diferentes questões Essas relacionadas a textos, publicações e conversas ao longo dos anos Muitas delas retiradas de contexto Ai, RK Pato, eu te amo Quer dizer então que toda a galera que fez vídeos contra você, incluindo eu também Tirou textos, publicações e conversas de contexto? Que maravilhoso, meu consagrado! Me dá só um segundinho aqui porque eu... Eu preciso anotar essa parada aqui porque, caso você não saiba, eu criei um bingo aqui Imaginando quais seriam os seus argumentos nesse pronunciamento aqui É um bingo aí pra vídeos de resposta a clichês na internet, né? Pronto, isso tá marcado aqui Vamos ver se eu vou conseguir completar esse bingo até o final do vídeo, né? RK, o que você acha de eu te propor um desafio aqui então? Eu quero que você faça uma live no seu canal destrinchando todo o meu vídeo E apontando o que foi que eu tirei de contexto a respeito das acusações contra você Eu te desafio a fazer isso Se você conseguir provar uma coisa que eu distorci a respeito de você Dentro daquele vídeo de duas horas e meia do meu canal Eu te mando dois mil reais no Pix e faço um pedido de desculpas público aqui no meu canal E aí, vai aceitar? Afinal de contas, é aquela coisa, né? Quem não deve, não teme, né? Então, o que você tem a perder se você tá afirmando aí que você foi tirado de contexto? E, inclusive, eu imagino que você deve estar se referindo aí Àquela discussão no Facebook que você teve alguns anos atrás Onde você manda um ex-aluno seu tirar a própria vida, né? Porque, afinal de contas, na época que eu fiz aquele meu primeiro vídeo Eu não tive acesso às conversas completas, né? Não que qualquer coisa lá no meio justificasse aquela sua fala absurda, né? Mas adivinha sua RK? Eu consegui a conversa completa E ela tá aqui agora, passando na tela Pra que qualquer pessoa que esteja assistindo a este vídeo agora Possa pausar pra confirmar que ninguém te tirou de contexto aqui, meu queridíssimo RK Pratos Inclusive, eu preciso dar destaque aqui a um comentário que você fez Logo depois de você ter falado essa atrocidade E de outra pessoa ter falado que isso aí que você fez era crime Da qual você prontamente respondeu Vou remover o seu... E aqui dentro dessa conversa, a gente, inclusive, consegue ver qual que foi o seu comentário editado, né? Depois que você retirou aquela atrocidade, né? Que no caso foi o seguinte Quem vê isso aqui Nem imagina qual foi a atrocidade que ele falou Antes de editar esse comentário Que no caso foi essa daqui que eu tô deixando na tela, né? Eu não vou ler em voz alta, mas qualquer pessoa pode ler aí E tirar suas próprias conclusões Parabéns, RK Play Você é meu herói Mas é aquela coisa, né, meu queridíssimo RK Pratos A internet não é escrita lápis Eu acredito que as pessoas mudam E evoluem com o tempo O Roberto daquela época não é mais o mesmo de hoje Eu concordo com você, RK Eu também acredito que as pessoas podem mudar Só que a questão é que você Você Até hoje Se mostra sendo O mesmo mau caráter O mesmo mentiroso E o mesmo merda Que você era Há anos atrás E é por isso Que ninguém te leva a sério Ficou claro agora? E a demonstração mais recente De que você não mudou Absolutamente Porra nenhuma É esse vídeo Que a gente está vendo agora E eu devo lembrar pra vocês aí Que a maioria das acusações Que fizemos A respeito do RK Peida São coisas recentes aí De poucos meses atrás Não estamos falando de coisa De 10 8 6 anos atrás não Então não vem com essa merda Desse argumento Porque não cola, meu brother Não adianta Tá ligado? Portanto, se você se sente ofendido De qualquer forma Por palavras do passado Eu peço desculpas a você Opa! Pera aí Deixa eu anotar isso aqui No meu bingo também Porque afinal de contas Essa aqui é clássica, né? A clássica retirada Da responsabilidade, né? Meus parabéns Acho que desse jeito A gente vai conseguir Bater bingo aqui No final desse vídeo Afinal de contas É aquela coisa, né rapaziada? Ele não pede desculpa Pelas coisas que ele fez Ele pede desculpa Se você Se sentiu ofendido Com alguma coisa Que o nosso queridíssimo R.K. Penis Do passado Possa ter feito Que já faz muito tempo, né? A última vez Que ele fez algo Condenável Foi há muitos anos Vem cá Vem cá, R.K. Peixe Deixa eu dar um beijinho pra você Deixa eu dar um abraço Aqui pra você Vem cá É sério que teve imbecil Que viu essa merda desse vídeo E achou que era um bom pedido De desculpa Que ele realmente se arrependeu De todas as coisas que ele fez Olha Meus parabéns aí pra vocês Que caíram nesse joguinho dele, viu? Eu acho que não sou mais eu Que preciso da maquiagem De palhaço, não No mais Quanto a qualquer outra questão De ordem legal Ou judicial As providências necessárias Serão tomadas No momento oportuno Pra tanto Olha só que menino Babro, gente Quer dizer então Que o R.K. Penha Vai bater o pau na mesa E processar geral É isso mesmo Ué, mas eu também preciso Anotar isso aqui No meu bingo Porque veja bem O que é um clássico Pedido de desculpas Da internet Sem aquela clássica Ameaça de processo, né? Fiz bingo R.K. Você pode tentar processar Quem você quiser, meu nobre Já era Todo mundo da internet Já sabe quem você é E o que você fez E como eu já falei Outras vezes Eu vou fazer questão De ser o maior lembrete Não somente Pra você Como também Pra toda a internet Não se esquecer Das coisas que você fez Com as outras pessoas Tá bom, meu anjo? E pra que fique bem claro Até o momento Não existe nenhum processo Contra a minha pessoa Olha essa carinha De debochado dele Como se ele realmente Estivesse super confiante De que não fez Nada de errado Que orgulho, gente Que vontade De apertar essas bochechinhas E colocar num potinho Não é mesmo? Realmente, RK Pacto Até a data de postagem Deste vídeo aqui Ninguém tá te processando Diretamente ainda Como eu já expliquei Outras vezes aqui O processo que eu estou Movendo atualmente É contra o Twitter Para quebra de sigilo Aquelas páginas fakes Que a gente sabe Que foi você Mas que infelizmente Isso precisa ser feito Na justiça Para que eu possa Chegar até você E eu sei muito bem Que muitos de vocês Estão extremamente curiosos E ansiosos aí Pra saberem mais A respeito do processo Mas infelizmente, galera Processos são complicados Eles demoram São extremamente burocráticos Muito cansativos também E infelizmente, galera Nem sempre a agilidade Do processo Vai dos advogados, né? No caso, muitas vezes A gente fica à mercê aí Da agilidade do juiz No caso Eu espero que as coisas Tenham ficado bem claras Dessa vez E que não restem mais Nenhuma dúvida no ar, tá? Eu gostaria de agradecer Imensamente As minhas familiares Amigos e fãs Por todo o apoio Que vem recebendo É, RK Realmente Deu pra ver o enorme apoio Que você recebeu Dos seus fãs aí Nesses últimos meses E por enquanto é isso Vamos seguir em frente Seguir com o meu trabalho Que é pra isso Que estou aqui Que bom que você Deixou bem claro Que você tá aqui Por conta do seu trabalho Porque com as suas atitudes Nesses últimos meses Eu tava começando a achar Que você havia se esquecido disso E esse foi O tão aguardado Pedido de desculpas Do nosso queridíssimo RK Play, galera Sinceramente Era melhor não ter postado nada, né? O cara me mete um vídeo De pouco mais de Um minuto de duração Onde ele não assume E não desmente Nenhuma das coisas Da qual ele foi acusado Fala que vai processar Todo mundo Diz que tiraram ele De contexto Pede desculpa aí Se as pessoas Se sentiram ofendidas Foge de qualquer responsabilidade Diz que é outra pessoa E pra completar Com chave de ouro Insinua que vai processar geral Mas sabe qual é a melhor parte Disso tudo? Inicialmente eu tava achando Que ele tava lendo um texto Feito por advogados aí Só que pouco tempo depois Algumas pessoas lá no Twitter Começaram a levantar Uma discussão aí Mostrando um texto Feito pelo chat GPT Que era quase idêntico Ao roteiro Que vimos no vídeo Do RK Play E aí eu comecei A pensar na hipótese De ele ter usado O chat GPT Pra fazer um roteiro Pro seu pedido De desculpas Eu não posso afirmar nada aqui Não tenho certeza Mas eu definitivamente Torço pra que isso seja verdade Porque é engraçado Pra caralho E esse foi O pior vídeo resposta Que eu já vi na internet Pra concluir esse vídeo Eu gostaria de reforçar aqui Que eu não desejo O pior pra você Eu não quero que você aí Fique todo fodido da cabeça Que você tente tirar A própria vida Ou qualquer coisa desse tipo E eu abomino O tipo de gente Que chega pra você Falando esse tipo de coisa A única coisa Que eu quero aqui É que você seja adulto Admita as coisas Que você fez E assuma As responsabilidades Pelas suas ações Seja minimamente Respeitoso Com todas as pessoas Que você machucou Ao longo desses anos E eu não tô falando Somente dos seus amigos E dos seus fãs Como a mim também Porque eu realmente Te considerava um cara bacana Tanto que eu cheguei A gravar aquelas duas Polebs junto com você E eu sempre te tratei Com o maior carinho do mundo Não só pessoalmente Como virtualmente também RK Como eu falei mais cedo Nesse vídeo A internet não é escrita lápis Você nunca vai conseguir Apagar o que você fez Aqui na internet Mas Talvez Você consiga fazer A coisa certa agora Eu vou fazer O que muitas pessoas Tentaram fazer contigo Ao longo desses anos Te dar um conselho RK Bota a mão na consciência Para com essa putaria Que você tá fazendo E assuma As coisas que você fez Com as outras pessoas Quem sabe assim Você não consiga restaurar Um pouco do respeito Que você perdeu na internet Quem sabe assim Você não consiga ter paz Pra produzir um conteúdo Da hora no seu canal Quem sabe assim Você não consiga Fazer a coisa certa Como alguém que já chegou A te considerar um amigo Pensa nisso De coração mesmo Tá bom cara? Bom galera É isso tá? Novamente como eu falei Pra vocês Eu sei que eu demorei Muito tempo Pra responder esse vídeo aqui Mas antes tarde do que nunca Novamente eu peço Para que vocês Não vão lá tacar hate Em cima do nosso Queridíssimo RK Pneu Especialmente falando As mesmas coisas aí Que ele falou Pra aquele ex-aluno dele Tá? Não se rebaixem nesse nível Se você curtiu esse vídeo Deixa o seu like aí Se inscreva no canal E eu espero que todos vocês Tenham um final de ano Maravilhoso E repleto de muita paz Tá bom? Gente Um beijo pra vocês Valeu Até mais É nóis E tchau